E vamos ver quem que vai ser mais agressivo, quem que vai ser mais responsivo, o importante é que é galáxia super densa, vai ter força da natureza pra todo mundo. Todo mundo ali disputando pela luvinha de crítica, o René que acaba ganhando ela. Cara, se a gente comentou de cibernético, que o René que trouxe no jogo passado, essa galáxia é a cara do cibernético, porque o que você precisa? Você precisa colocar um item em todos os seus cibernéticos pra conseguir ter o bônus deles. Tendo uma força da natureza, além de você poder colocar um campeão a mais, ela serve como um item pra um desses cibernéticos. Então, todo mundo atrás da luvinha pra fazer aquele famoso cumbinho que a gente sempre fala, último sussurro e gume do infinito, e o René que caiu em disputa contra todo mundo querendo essa luvinha. Tá, já saiu bem, mas o Jumbi Z também não tá mal não, que vindo de gota, abre bastante possibilidade pra ele manter aí, criar uma composição ao redor desse item, e vindo com cota de malha também é excelente pra colocar um tanque bem forte aí com o coração congelado. É, quando você pega uma gota no primeiro carrossel, te abre muita coisa, você pode ir pra Cassiopeia, você pode ir pra Timo, você pode ir pra Meca também colocando essa gota no Vitor, ela não te prende a nenhuma composição. Uma armadura também, ela não conversa muito bem entre si nesse começo de jogo, pra você fazer um coração congelado, mas são excelentes componentes de item. E o Sluper aí começou novamente com o Cinto do Gigante, conseguindo uma outra, já pode fazer o Armog se quiser. Esse item tá vindo atrás dele, hein. O Sluper tá super defensivo, né. Tem vindo com dois cintos do Gigante e agora a cota de malha. Quero ver pra onde que ele vai correr aí. Ele que teve, ele tem a tendência até então nessas partidas, de mostrar pra onde ele vai logo no começo, né. Ele que mostrou a sua máquina de combate antes e depois, nessa última partida, ele foi pra o Armog com a Nico e manteve até o final, né. Exatamente. Ele também tem o buff vermelho, se ele quiser fazer ali, ele tem um blitz pra comprar. Os jogadores sempre tentam extrair o máximo de informação nesse começo de jogo, antes de tomar uma decisão. Porque é muito impactado. Ele consegue um Hakan, então se ele quiser ir pra protetor, ele já tem uma Armogs, ele vende, compra o blitz, tá vendo o que que vai vir na roleta pra ele? Vem o dois Graves, vamos ver se ele vai querer comprar. Fazer já esse buff vermelho. Ou seguir mais pra Armogs, que nem ele fez no round passado. Ó, o Ed já coloca os seus itens no Zed dele. E já tem três Rebeldes aí, o que segura bastante. É interessante ver o que que ele vai fazer quando ele coloca agora no nível 4 e faz a sinergia com o infiltrado do Zed e o Noc. É, esses itens aí a gente bate o olho. Eu já consigo pensar em Chaco. Porque quando um Chaco tem a Sedenta por Sangue, mas o Anjo Guardião, ele fica muito forte quando você coloca o seu board assim, inteiro de Estrela Negra. Sim, de fato, de fato. Vamos ver se o Ed vai seguir pra esse caminho aí. Ele já tem, já sai vitorioso logo no começo. E vamos dar uma olhadinha nos outros jogadores, como que eles se saíram aí nesse primeiro round. Lembrando que depois vai colar aí uma força da natureza pra todo mundo, né? Então, ó, o Sluper cai, o Rast também perde, o Jabezira acaba perdendo e, por último, o Renega. A gente tá vendo o Ego aí também com o mesmo começo assim, tranquilo, entendeu? Tá vendo o que tá vindo pra ele, vai colocando, resolve não upar, mas consegue ganhar. Ele troca os Rebeldes por esse Detonador, já que o Graves dele tá no nível 2. Ele não fez nenhum item diferente do Ed. O Ed olhou pras espadas ali, já resolveu fazer. Ele ainda tá pensando pra qual caminho que ele vai seguir. Realmente, os itens dele ali pra fazer por agora são muito específicos e difíceis aí de combinar. Vamos ver como que ele vai se sair nesse confronto. Ele tá enfrentando o Konda, que também parou no nível 3. Então, são dois jogadores que não resolveram arriscar um pouco mais da sua economia, apesar de toda a economia do Ego estar no banco dele. Não é o suficiente pra ele conseguir ter um bom resultado contra o Konda. O Konda aqui tá no nível 3, consegue um multiplicador aí de 10 e vence o Ego. Isso é bom pro Konda, né, Leco? Porque ele não gastou o dinheiro extra dele subindo pro nível 4 e ainda conseguiu tirar vantagem disso vencendo, né? Agora sim que ele foi pro 4. Com certeza. Quando você consegue ganhar sem precisar investir esse ouro que os outros adversários precisaram, você tem uma recompensa muito grande. já nesse segundo round ele já tinha 10 de gold. Mas também, cara, com esse Darius já nível 2 e com um poder de habilidade ali na cabeça dele, meu amigo, dá muito dano. Se ele resolver colocar um pirata espacial aí já no nível 4, ele vai ter um impulsionamento de ouro bem à frente dos outros jogadores. Sim, o ganho de ouro dele vai ser bem superior. Agora a gente vê o Renega. O Renega aqui na última partida demonstrou uma qualidade muito maior do que ele havia mostrado aí nas duas primeiras. Terminou em segundo lugar. Mostrou um ritmo de jogo bem mais agressivo. Tava tendo dificuldade pra destruir aquele Shinzau de Warmogs. Mas agora vai sofrendo aí a sua Caitlyn pra conseguir bater nesses dois Rakans. Tem dois Rakans em cima da Caitlyn. Não é o suficiente pra Caitlyn e o Rakan consegue vencer. Qual o Rakan, o mais motivado? A Caitlyn tava tentando atirar ali. Os Rakans vieram no jogo de corpo. Um pulou, o outro já chegou na umbrada. O juiz não viu, não deu cartão. Segue o jogo. Os Rakans conseguem aí ganhar o round. É um pouco complicada, realmente. Nesse começo de jogo, o Rakan, ele ganhando escudo e dando esse controle de grupo, tendo um dano bem relevante, é muito forte. E a gente vê um carrossel atípico de itens fechados. Então, quem teve a preferência, a prioridade, assim, no carrossel, se deu muito bem. O Konda aí ficando com os últimos itens é difícil. O Lucas tá olhando ali, ele pega a estética ou pega o Arauto de Zeke. Acaba pegando um item não tão bom. E vamos ver como é que a rapaziada aí vai se adaptar pra isso. O Renegra pegou o buff vermelho. Será que ele vai pra algum detonador? Eu acredito que ele vai pra um cibernético nisso. Deve procurar o Lucian por agora. Pode ser. Pode ser que ele busque mesmo esse Lucian. Ele se deu bem aí nas escolhas dos itens. Tinha um Zephyr também, que foi uma prioridade pros jogadores. Mas esse vermelho é uma excelente escolha. É um item que já veio pronto, né? Então ele não precisa se preocupar tanto assim. E além disso, torna o Renegra, que foi muito ofensivo na última partida, mais ofensivo nessa daí. Vamos ver se vai... Vai valer, né? Se pagar essa escolha do... Do buff vermelho na Zaya. Exatamente. E diferente dos últimos jogos, que ele tava colocando o Iki na Fiora pra depois vender, ele vem colocando nessa Zaya. E tem sido bem tranquilo assim pra ele. A Zaya tem bastante attack speed nesse começo de jogo. Tá fazendo a função pra ele. Ele não tá naquela grande sequência de vitórias, mas tá com uma vida muito boa e dando bastante dano nos adversários. Olha, a gente vê o Sluper que fez mais uma vez a sua Warmogs. Dessa vez ele colocou no Xin Zhao e trouxe o Echo de Luden pro Ziggs. Vai mantendo o Celestial aí na composição dele mais uma vez, né? Ele tinha levado um pouco mais de Celestial até um tempo. Priorizou o Guardião... A Guardião Estelar depois. Mas o Sluper terminou em quarto na última rodada. Ele tá numa média boa, né? Tá bem colado aí com o Rast, tá em segundo lugar. Então, a gente é um jogador de extrema qualidade. Tem que ficar de olho na tomada de decisão aí que o Sluper vai ter durante essa partida. Não, com certeza. Ele tá se mantendo muito bem no campeonato. Vai ter jogos que você realmente vai ter que jogar pelo top 4. E nessa partida ele vem jogando no modo econômico. Tá com 20 de ouro ali. Tá conseguindo ganhar. Vai talvez quebrar essa... Vai quebrar o win streak do Konda que tá no nível 5. Então, era aquilo que a gente tava comentando. O jogador não investiu tanto dinheiro. Está no nível 4. Acabou de ir pro 5. E o Konda que tava upando que tava com 10 de ouro perdeu pro Sluper que tava level 4. É, isso é uma rasteira enorme do Sluper em cima do Konda. Mas o Sluper não tem nada a ver com isso. Ele quer fazer o dele e tá fazendo muito bem com esses 94 de vida aí que ele tá se mantendo. E olha, o Rast até então tá na última posição com 72 de vida. Vamos dar uma olhada aqui que ele tá fazendo. Tá indo pro Cibernético até então. Vamos ver que caminho que o Rast vai seguir pra ele conseguir sair dessa última posição. Tá acumulando aí uma série de derrotas. Pelo menos ele entrou no round dos Monstros Neutros com essas 5 derrotas seguidas. E agora, todo mundo recebe a força da natureza. Ele vai poder colocar o item agora no Cibernético. Ele tem apenas o último sussurro. Não tem nenhum dos outros dois componentes que ele precisa pra fazer o Gumi do Infinito. Coloca uma Solari na Leona. É um item que vai ajudar bastante ele nesse começo de jogo já que ele perdeu bastante vida. Gosto da decisão dele, sabe? Ó, perdi bastante vida. Não tenho os melhores itens. Vou fazer um item mais de early game pra ter esse escudo na linha de frente e ver se ele consegue com o dinheiro e com esses itens dar a volta por cima. É, o Konda também divide da mesma opinião. Fez a mesma coisa na linha de frente dele. O Rast vai ter um pouco mais de dificuldade pra enfrentar o Lucas. O Lucas que tá no level 5 com uma economia maior do que a dele. Mas vamos ver se vai ser o suficiente. o Rast consegue vencer o Lucas. Olha, perde aí a sua sequência de derrota mas já vai pensando de uma maneira um pouco mais positiva e otimista pra sair desse fundo dessas posições de vida aí com 72, né? Nossa, mas ele conseguiu agora nos Rouse muito bem. Consegue a Pop 2, a Leona 2 e ele consegue os quatro vanguardas. Ele não tem tanto dano assim mas a gente já comentou no jogo passado que quando você fecha quatro vanguardas é um pico de poder muito interessante nesse meio de jogo. Se ele cair contra uma composição de dano físico que era o caso do Renega cara, vai ser difícil passar por esses vanguardas. bom, o Rast vai enfrentando justamente o Renega passa ali a vai, não sobra nada dela o Rast realmente conseguiu encontrar aí um ponto forte da composição dele olha, o tiro cruzado a Caitlyn do Renega acaba sofrendo bastante e o Rast leva com mais segurança aí mais esse confronto agora o Renega que tava lá em cima já vai começando a descer um pouco mais e o Rast vai ficando mais seguro no meio da tabela aí junto do ladinho do Renega pertinho do Lucas tá ali no meio o Rast vai vai se aproximando um pouco mais o Jambizir que vai amargando agora a última colocação o Jambizir tem que tomar muito cuidado sétimo sexto e oitavo o Jambizir tá em último lugar na competição com seis pontos bem complicada a situação do Jambizir mesmo mas eu não entendi muito a decisão do Renega ele tava com uma postura agressiva tava com dinheiro pra isso no round 3-2 geralmente quem tá jogando upando e jogando pra frente upa pro level 6 ele resolveu dar uma estacionada não continuou upando talvez pra ter um pouco mais de prioridade no carrossel mas ele vai pagar um pouco de vida pra ter essa economia aí no 50 de ouro olha o Konda é um jogador com uma estratégia excelente ele colocou um Darius protetor na mão dele esse Darius tá muito tanque tá durando o suficiente pra conseguir ultar várias vezes eu não tô nem falando do reset várias vezes durante a partida porque ele tá tanque demais isso é bem forte pra colocar no Darius porque quando você coloca protetor ele coloca celestial o Darius ele consegue dar bastante dano ganha escudo e por conta do dano massivo dele ele recupera muita vida nesse meio de jogo vai dar muito dinheiro pro Konda porque ele já tem um pirata espacial ali no último round além dele ganhar o ouro extra por ter ganho o round contra o Renega ele ganhou mais 2 de ouro então são 3 de ouro aí que cara esse Darius vai dar um trabalho grande pra rapaziada e aí será que o Jambizi pra onde que ele vai pra onde que o Jambizi vai correr porque ele ameaça ali o Mecha né tá com 7 agora aí tá no nível 6 e até então ele só tem o Demolidor e Guardião Estelar né ele tava com ele tava com esse Nautilus desde o começo da partida mantém ele no nível 2 pra fazer a linha de frente aí junto com a Pop mas vamos ver se esse esse Ziggs vai aparecer pra algum algum canto ou o próprio Rumble né ele tá naquele famoso ditado né se ele achar o Fizz ele fica bem mas é aquele todo aquele drama até achar e ele tá no nível 6 então a chance tá difícil pra ele exatamente tá no nível 6 com 30 de Gold e tá tomando dano round após round então o que que acontece ele não tem uma economia estável pra upar pro level 7 ou pro level 8 pra procurar esse Fizz ele provavelmente vai chegar no round PVE ali e vai ter que juntar as duas mãozinhas ali e fazer uma fezinha pra achar esse Fizz uma fezona não é Zinha não ele precisa muito desse Fizz se ele quiser recuperar e respirar um pouco mais nesse nesse game porque de fato ele tá sendo sufocado por todo mundo tá com 47 de vida acima dele tem o Ego com 53 depois 10 de vida a mais aí vem o Ed e aí a galera já se aproximou um pouco mais um do outro então realmente a distância do Ego e do Jambizir é considerável aí pro resto da tabela tem que ficar de olho o Jambizir que enfrenta aí o seu o seu oponente direto digamos assim exatamente e você olha pro Ego assim ele tem 50 de ouro tá nível 6 e ele vê um Fizz do Ego pulando na backline então ele já fica meio triste ali por por seu adversário nem precisar do Fizz na composição mas mostrando que tá esbanjando mas ele 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 viu ali o Fizz do Ego resolveu retrucar e venceu essa daí apesar que o Ego ainda se mantém com 50 de vida né não tá em último lugar o Jambizir acaba ficando em último lugar e o Ego mantém a sua série de derrota e o Jambizir que tava com a série de derrota pra vir pro round de monstros neutros acaba perdendo a série dele então nem foi tão bom o Jambizir ter ganho assim ah com certeza ele deu uma escaltada ali quem não tá com esse problema aí se tá ganhando ou não é o Konda tá nível 7 tá com 50 de ouro a composição bem fechadinha os campeões assim já no nível 2 só que o Ego ele tá com um grande problema porque ele tá querendo ir pra cibernético e agora nesse round de PvE o jogo deu uma ajudinha veio bastante luva de crítico pra ele ali seguido de ataque speed então se ele quiser transformar essa Eirelle em infiltrada que a gente já viu bastante que dá dor de cabeça vai ser bem forte e vamos ver a transição dele aí ele já tem todos os 6 cibernéticos só falta ele decidir os itens e colocar não deu tempo pra ele fazer tudo nesse round então provavelmente no próximo ele vai tá finalizando a transição dele vamos ver pra onde que ele vai ele tá encarando o Sluper que tá com uma economia tranquila aí na mão dele o Sluper tá com bastante vida tá com muita economia tá conseguindo impor o respeito aí pra cima do Ego leva esse round e olha esse Shinzal dançando aí no meio mostra que tá gigantesco mais uma vez o Sluper ele vem mostrando que o Armogs nos protetores é muito forte o Ego acabou vendendo ali todos os cibernéticos que ele tinha e acredito que pelo fato dele já ter um Fizz ele vai pra Mecha Dossian será que ele vai transicionar pra Mecha vamos ver se ele vai encontrar olha voltou aí a Irelia a opção apareceu ele resolveu escolher tá escolhendo tudo até com muito item na reserva dele vamos ver o que que ele vai transformar olha apareceu mais uma Irelia abriu mão é abriu mão da Irelia pra vir pra mais um Fizz eu acho que o realmente o Ego aí por mais que o jogo mostre pra ele o olha aí o GP mas que o jogo mostre pra ele aí essa Irelia esse cibernético ele não não quero não vou e tá guardando o item do lado dele ali e vai deixar o item lá eu não sei quais vão ser os itens que ele vai querer fazer pra esse Mecha mas a gente tá vendo o Sluper aí olha que inveja que dá level 7 50 de ouro assim a composição redondinha o jogador ele mostrou um domínio da economia e composição muito grande o Xin Zhao vai ficando com pouca vida mas quando ele estaca ali a Titânica inteira ele dá muito dano e esse Ziggs do Sluper que ele pegou o Echo de Ludens naquele primeiro carrossel depois do PVP se pagou muito esse Echo de Ludens e com pouco recurso ele vem se segurando muito bem sim vai pro nível 8 aí já pode colocar a sua nona peça no campo escolhe a Karma depois troca pra fazer a a sinergia de Místico ó a Relutância será que eu vendo será que eu abro mão desse Trash não ao invés de ele vender o Trash ele vende o Ziggs e aí sim coloca o Buff azul em cima do Trash vai colocar o Trash ele tá assim ah eu tenho o Ziggs dentro do campo eu coloco o Trash e puxa o Ziggs do banco mesmo não tem problema ele conseguiu fazer a decisão ele tem outros Ziggs ali é muito difícil ele fechar um Ziggs 3 porque a porcentagem de você pegar um boneco 1 é bem difícil eu acho que agora já vai começar a pesar pra ele dele não ter um carregador de custo 4 o Konda fazendo muito dinheiro com esses piratas espaciais já tá level 8 40 de ouro vem batendo no Slooper também e pelo visto o Konda cara eu acredito que ele vai fazer 4 piratas espaciais dócil nossa que sonho eu quero muito desde o começo eu fiz pirata espacial com 4 piratas que coisa divertida e recompensadora que é você jogar com 4 piratas e de repente vai caindo o ouro vai caindo o item você só vai colocando o item sem parar na sua composição escala muito bem 4 piratas apesar de que você tem que se sacrificar pra fazer isso tem que se dedicar pra fazer esses 4 e o Konda tá sendo muito inteligente colocando o protetor no Darius abre muito espaço pra ele crescer demais e de fato como você disse correr pra esses 4 piratas exatamente ele conseguiu esse Darius bem cedo aproveitou da força dele os 4 piratas não é algo assim que você sempre vai fazer mas o Konda enxergou essa janela e os 4 piratas foram embufados no último patch antigamente você tinha 25% de chance de cair um componente de item agora tá 33% nossa quando começa a cair item dócil cara você não para você começa a equipar todo mundo assim sabe equipa o suporte equipa o AD Carry equipa tudo equipa tudo vai todo mundo bom o Jumbi Zir que resolve mudar lá pro Mac como a gente tava apontando como você muito bem apontou ele tinha ensaiado ir pra esse Mac entra Ultimate com Demolidor do GP segura a Syndra que ultra no GP de GA e aí a situação do Jumbi Zir fica muito difícil ele acaba ficando com quase nada de vida 2 de vida Jumbi Zir se segura pra não ir embora mas a situação dele tá muito difícil ele não conseguiu achar nenhum Victor ainda quando você tem essa Syndra com os itens do Victor no começo de jogo é muito bom porque você tem um single target bem forte e quando ela estaca todas essas Orbs ela começa a dar Overkill nos alvos as Orbs passam pra outro mas nesse ponto que a rapaziada tá level 8 você precisa muito de dano em área e a gente viu que todo mundo tá querendo o Victor acabou não sobrando pro Jumbi Zir que com 2 de vida talvez aí vá pro último turno dele aí desse desse quarto jogo vamos ver ele vai enfrentando o Renega que deixa o buff do vermelho tinha deixado o buff do vermelho separadinho ali do lado pode ser o carrasco aí do Jumbi Zir o Renega vamos ver se o Jumbi Zir vai conseguir se segurar a situação dele não é nada fácil na competição precisa manter uma boa posição se ele quiser manter viva aí a chance de garantir a sua vaga pro campeonato mundial e olha isso olha essa karma karma acaba com o sonho do Jumbi Zir que vai ficar em oitavo lugar o Renega leva essa daí manda o Jumbi Zir embora e a gente tem agora o Egon na situação dramática da competição com 1 de vida nossa ali no finalzinho a Saindra tava lutando contra tudo e contra todos mas a composição do Renega falou nananana o karma aí deu o escudo nela e pum finalizou eu queria muito fazer esse trocadilho eu mudo de jogo mas as piadas ruins continuam é o karma da minha vida olha aí eu queria muito fazer desculpa você queria muito fazer essa né muito muito mas a gente tá vendo o Ego aí ele ainda não conseguiu fechar o piloto Mecha falta o Rumble pra ele bem complicada a situação o Jace tá segurando os itens ali mas no finalzinho no último rol ele acha o Rumble que dá um pouquinho de esperanças aí pro Ego vamos ver vamos ver qual que vai ser a saída do Ego que tá aí com um de vida coloca duas titânicas no seu Mecha vai jogando o Ito pra tudo quanto é lado segura a espátula na mão olha lá não essa aqui não vai ter jeito vamos ver se esse Mecha vai crescer no final da partida segurar um pouco essa ofensiva do Ed ele tá destacando bastante ali a determinação titânica deu mais uma ultimate mas o Jin dá um dano bruto muito grande nele vamos ver se vai ser o suficiente é o Jin segura nossa tem um Rumble não deu não deu o Ego com um de vida só encara o Ed que segura esse Mech olha o Ego foi embora com a espátula na mão não conseguiu converter nada com essa espátula e realmente foi insuficiente a estratégia do Ego e ele acaba caindo fica em sétimo lugar ele que já tinha garantido um terceiro em um segundo foi decaindo ficou em sexto na última e sétimo agora e quem agradece isso é o Konda que tá com 96 de vida já tá nível 9 a gente viu a composição dele aí rapidinho cara tá um rolo compressor ele acabou optando por usar a força das lindárias e tá difícil de arrancar a vida desse garoto aí agora é o Renega e o Ed o Ed que já eliminou um dependendo de como for o resultado aqui o Renega pode cair também o Ed vai ser o carrasco da galera que fica com a vida baixa sobra esse Chaco tá no meio de todo mundo mas Chaco consegue o Renega acaba vencendo essa partida o Chaco não consegue o Ed vai caindo e o Renega se segura aí com seus 14 de vida a gente já cansou de ver o Renega aqui com a vida baixa e se segurando na partida o Lucas vai pro nível 9 fim o Renega não conseguiu fechar a composição dele inteira ele tem um din muito bem buildado deu bastante trabalho assustador né você vê todo mundo ali com 30 de vida 14 na hora que você clica no condo é 96 e um monte de lendária dói dói os olhos assim de ver vamos dar uma olhada agora no Renega que vai enfrentar o Sluper o Sluper que tem o Rumble dele tá muito grande mas é só o Rumble tá não é são os itens do Mecha mas sem o Mecha só com o Rumble mesmo o Renega consegue derrubar aí o Sluper acaba com a graça e chama o Sluper pra baixo da tabela isso é o complicado quando você vai pra uma composição que tá muito disputada a gente viu tanto o Jambizir quanto o Ego indo de Mecha o Sluper tá sofrendo na pele o que é não achar esses campeões por mais que os dois foram eliminados ele já investiu bastante dinheiro pra você ter uma ideia ele tem um GP 2 mas não tem um Mecha de tanto que a rapaziada tava indo atrás disso olha tem os itens que vieram desse carrossel vieram muito fortes tinha Anjo Guardião tinha Mata Gigantes muita coisa forte aí nesse carrossel realmente a possibilidade que agora as partidas os duelos vão escalar muito mais vai ser muito forte vamos ver qual que vai ser a escolha aí do Sluper que tá lá embaixo junto com o Renega tá tendo dificuldade pra conseguir trazer esse Mecha aí o Fizz não vem ó veio nossa prazer o gold dele no último ele consegue esse Fizz muito importante pra ele ele não vai conseguir colocar um nono boneco muito bom ele colocou o Nocturne ali de canto é o gandula da partida pra ele mas não tem problema só dele garantir esse Mecha já vai dar uma ajuda pra ele não que vai garantir o round mas com certeza ele dá uma respirada melhor Bom o Zephyrus sobe no no Jarvan o Mecha agora dura muito mais do que aquele Rumble tava durando é o suficiente pra ele conseguir ultar construir muito bem aí a sua composição e levar a vitória em cima do Ed o Renega perde mas vamos ver se é o suficiente pro Renega se manter vivo na competição não o Renega acaba caindo e fica aí em sexto lugar agora nós temos o Ed com 7 de vida bem complicada a sensação do Ed ele tá com o Chaco bem buildado tem um Zeroth 2 ali tem os itens não sei pra quem que ele vai querer colocar ele acaba vendendo o Chaco vai provavelmente querer buildar o Jim e o Zeroth que são carregadores nesse final de jogo bem mais fortes vamos ver contra quem que ele vai cair colocou o Rabadon no Zeroth se esse Zeroth tiver espaço ele vai causar muita dor de cabeça vamos dar uma olhadinha como que tá até então o Ed se ele cai agora ele vai pra 15 pontos tá muito difícil a situação dele mas ele consegue seguir meu amigo tá muito bem foi muito bem conseguiu se segurar com esse 7 de vida e o Lucas nossa o Sluper tá com 1 de vida o Lucas tá com 2 de vida cara tá muito muito próximo e perigoso esse fundo aí do na classificação até então 1 de vida 2 de vida 7 e aí depois vem 39 e o Konda sozinho tranquilo com 87 de vida não o Konda tá esmurfando 87 de vida tá com os piratas espaciais a cada round que ele ganha ele já ganha mais uns 2 componentes de item 3 componentes de item então pra tirar esse primeiro lugar do Konda aí vai ser bem complicado e agora a gente tem um round muito difícil pra todo mundo 1 de vida do Sluper 2 de vida do Lucas e 7 de vida do Ed meu Deus do céu nossa senhora no último de novo ele consegue o Fizz 2 e o Mecha dele inteiro chega no pico de poder ele vai colocar esse último sussurro no GP não é tão efetivo mas vai ter um attack speed a mais pra conseguir ou tá mais rápido ele tá escaltando pra ver contra quem que ele vai cair e esse round vai definir muita coisa vamos ver como que vai ser esse Mecha do Sluper ele troca tudo na última hora ali acaba enfrentando a imagem tá vamos ver aí se ele não vai ser eliminado por essa imagem mas do jeito que esse Mecha tá forte capaz capaz dele conseguir se virar mas a situação dele com 1 de vida é crítica aqui na competição o Victor dele tem uma Hextech Gunblade então dá um escudo pra ele tá sendo muito importante round após round esse vampirismo mágico que ele tem agora que ele conseguiu acertar o Mecha foi muito bom o Ed não consegue ganhar fica na nossa quinta colocação e a gente tem o nosso top 4 do quarto jogo o Ed em quinto lugar acaba recebendo aí 4 pontos vai pra 15 pontos então ele tá se mantendo aí no meio da tabela mas fica um pouco distante da galera que já tá um pouco mais à frente aí o Sluper que ainda não foi eliminado tem 21 pontos e o Rast que também não foi eliminado e tá bem até então tem 24 na primeira colocação então 15 pontos ainda mantém o Ed na competição mas tá distante e precisa ter boas colocações aí se ele quiser alcançar pelo menos essas duas vagas e ir pro Mundial exatamente nesse round aqui a gente sempre comenta que quando o Mecha não tem a Zephyr fica complicado você tem que posicionar ele fugindo o Rast tá tentando utilizar muito bem pelo fato do Mecha do Sluper ficou muito na esquerda abriu muito a composição dele o Rast se sobressai elimina o Sluper o Konda elimina o Lucas mas como o Sluper tomou menos dano garante o terceiro lugar pra ele por um de vida e o Lucas fica em quarto lugar então tá aí o Sluper fica em terceiro lugar isso garante sete pontos pra ele ele vai pra 28 e quem fica mais sossegado são esses dois que sobraram porque o Konda venceu a última partida se aproximou muito bem apesar de não ter tido boas colocações no primeiro e no segundo jogo ficou quinto e o oitavo mas ele conseguiu o primeiro tem a possibilidade de dividir dobradinho ali olha a quantidade de item que tem no bode do Konda do Konda o Konda tem um arsenal ali ele tem uma gota sobrando uma espátula uma força da natureza meu amigo que que é isso é injusto cara é muito item de diferença o Rast vai tentando mas se ser ali um Sol com a manopla e a mão da justiça é muito forte o Darius vai dando muito dano e cara vai ser difícil o Rast fazer alguma coisa contra essa composição aí do Konda é realmente o Konda não 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 tá deixando espaço não e cada round que passa é mais item que aparece pro Konda e ele já tem um monte de item ali na reserva dele então tá sobrando tem outra espátula ali do lado ele pegou o 3 espátula vai fazer força da natureza agora meu Deus ele vai ter mais um boneco em campo e tem mais 4 itens pra equipar esse boneco novo é tá tranquilo tá tranquilo eu diria assim tá tranquilo eu acho que tá tranquilo e favorável nossa demais demais mas agora o Rast vai ter que achar uma maneira aí a maneira da maneira pra conseguir levar esse primeiro lugar e não é só nesse round aí não porque pra você tirar 66 de vida do Konda vai round aí é bastante ele vai tentando agora o Urgot acaba snipando o trash dele que tinha dois itens de mana o Echo para o tempo a Lulu vai lutando o Aurelion Sol vai andando de um lado pro outro tirando mana de todo mundo gritando bastante por conta dos dois itens a Airelia tenta surfar ali no final não é o suficiente e o Rast fica com 5 de vida e o Konda com isso vai ganhando mais e mais itens e tá aí né o Leco infelizmente aí o Konda não tem muito o que fazer não a melhor o Rast o Konda também não mas o Rast não tem muito o que fazer pra evitar o Konda o Konda já tá muito grande muito item e é a primeira vez que a gente vê aqui nesse Pro Legends esses esses piratas né aparecendo com essa força vamos ver se isso vai ser uma tendência a partir de agora né ou se foi só um tiro na lua aí que o Konda conseguiu acertar é bem difícil de encaixar essa composição a Lulu dele ali com duas Shojin e Buff azul vai dando Polymorph em todo mundo parece que o Rast encaixou uma boa luta não sei se o GP vai fazer a diferença nessa ultimate acaba caindo ali já com os dois upgrades o Darius completa na gasolina garante o round pro Konda que vem de dobradinha do osso duas vitórias pro Konda que deu o recado que ele queria dar hein tô vivo e tô vindo pra buscar essa vaga rumo ao Mundial de TFT tô chegando disse o Konda aí pro Rast consegue tirar não só a sequência de vitórias do Rast mas colocar ele em sequência de vitórias agora a gente tem aí depois da primeira e da segunda partida o Rast ficando em primeiro lugar agora o Konda assume aí essas duas vitórias sobe muito bem na tabela e começa a perigar aí a classificação pro Mundial dos outros jogadores olha a coisa no meio da tabela vai embolando mas o importante pro Konda e pro Rast é que eles vão se distanciando do resto dos competidores foi muito importante essa vitória pro Konda a gente separou algumas imagens aqui pra vocês pra mostrar como é que foi essa partida agora a gente vai ver o ponto que o Sluper conseguiu aquele Fiz cara nos últimos rolls ele consegue ajudou bastante ele foi muito importante esse pico de poder pra composição dele ele que tá disputando aí o top 1 e o top 2 um round muito disputado olha o Victor limpando a linha de trás inteira o Mecha saindo da Zephyr o Victor continua nesses raios curando bastante a Soroka cura também e se ele conseguiu ficar vivo com certeza foi por conta desses Fiz aí que ele achou tanto o último no último de ouro que ele tinha e o Fiz 2 com os últimos 4 de ouro que ele tinha vamos ver agora como que vai desenrolar essas próximas partidas de fato o Konda tá mandando muito bem mandou muito bem ontem segue muito bem na competição hoje vamos ver como que vai ser a atuação desses jogadores até então olha muita emoção nessas competições e tem mais emoção com essa jogada incrível a gente vai mostrar pra vocês como tá sendo emocionante cada vez vai apertando mais né Leco vai ficando mais difícil a situação pros jogadores da competição exatamente essa última luta foi um atropelo do Konda na hora que você achou que a Irelia ia fazer alguma coisa ou não porque desabilitaram a Lulu muito bem o GP do Konda com os upgrades foi o suficiente cai estunando todo mundo o Darius vai pulando de um lado vai pulando do outro Konda acaba com mais uns 3 itens ali que ele nem precisava e garante a dobradinha sendo muito importante pra se manter vivo aí nessa competição pro top 2 é isso aí Leco olha com a dobradinha dele ele vai pra 25 pontos o que deixa muito próximo na classificação mas ainda não é o primeiro lugar o Rast ainda se mantém em primeiro mas está muito próximo e o mais importante como a gente como você bem diz se não é só o primeiro lugar é o segundo também então isso deixa muito difícil a situação dos outros competidores porque a gente está vendo está se desenhando esse monopólio duplo na verdade por mais errado que esteja o monopólio duplo mas é o monopólio dos dois um vai dividindo com o outro primeiro vai o Rast e ganha duas aí depois o Konda fala assim não peraí agora é minha vez aí ele vai lá e ganha duas vamos ver agora se o Konda vai acabar com isso será que a gente vai ver o padrão de que ganha duas e depois perde mas isso tudo a gente vai ver depois do intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta e aí